Olá, eu sou o Daicir. Eu sou a Maria. E nós estamos no canal 60 na Estrada. Hoje estamos aqui em Atlântida para mostrar para vocês o maior churrasco do mundo, né? É. E a beira-mar. Então vou mostrar para vocês alguma coisa. Mas primeiro de tudo, né? Segue nós nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, deixando lá seu like, seu comentário e o que nós vamos responder. Isso aí. Então, vamos para o vídeo. Vamos. Bom, nós estamos aqui na frente da plataforma. Então esse aqui é o ponto de apoio aqui para a Motorones, como vocês têm aqui já. Hoje chegamos aqui na beira da praia agora. Aqui é a entrada dos churrasqueiros aqui. Segundo informações, aí vai ter mil metros de churrasqueiras. Aproximadamente 3 mil churrasqueiros assando carne. Estou esperando aqui umas, mais ou menos, umas 100 mil pessoas, né? Para o evento. Então, Skyton Coreia é o maior evento dessa natureza do mundo. É. Então aqui, aqui tem a plataforma, a plataforma aqui de Atlântida. E junto com o evento aqui, vai ter também uma corrida que sai, uma corrida que sai, que sai de Tores até Tramandaí. Aqui está chegando o pessoal que está lá da corrida. Nós vamos seguir em frente agora para chegar na porta daqui a churrasqueiras. Daí a churrasqueira já começa daqui para frente. A parte mais atrás era a que recebe o pessoal que estão correndo. Tem um ponto de apoio lá com água, mais algum alimento. Aqui já começa as churrasqueiras. E nós vamos lá dar uma olhada. Aqui está o pessoal que está aqui. Inclusive, vamos lá aqui, olha aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Puxador de brasa profissional 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 Puxador Puxador A CIDADE NO BRASIL 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 O domínio me conheceu com a turma que vem aí, obrigado pela presença de você Claro que ela não é hoje, ela não vale nada O domínio me conheceu com a turma que vem aí, obrigado pela presença de você Nós já caminhamos um monte aí, e não estamos nem na metade, né E as Churasqueiras vai até muito pra frente aqui E começa lá no fundo Estamos abertos na praia aqui Agora já estamos chegando de volta à nossa casa, né Aqui chegou mais um viajante E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL